Olá, pessoal! Estamos presenciando no mundo a pandemia do coronavírus. Infelizmente, não tem sido diferente no Brasil, em São Paulo e em Itapevi. Estamos diante de uma epidemia iminente em nosso país. Por isso, precisamos nos unir e ficar atentos em relação às informações sobre essa doença. Então, aqui em Itapevi, estamos intervindo com agilidade. Em tempo recorde, estamos colocando para funcionar o Centro de Combate ao Coronavírus. Você que tem sintomas leves de gripe ou resfriado, fique em casa. Conforme recomendações do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, faça repouso, tome muito líquido e tenha uma refeição leve. E você que tem mais de 12 anos e apresenta sintomas graves de gripe, como febre, tosse e dificuldade para respirar, venha até o Centro de Combate ao Coronavírus. Fique atento! Os prontos-socorros e unidades de saúde não atenderão estes casos. Essa é uma medida fundamental para conter o avanço da doença em Itapevi. Prefeitura de Itapevi 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 Obrigado.